Música Eu nunca senti um troço nesse com uma garota, você entende? Quando eu estou com a Anika, eu sinto umas coisas fortes Música Eu também, sabe? Isso não dá pra evitar Música 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 Você já se carrega? Só fala, Felipe. Fala, seu nome. Um segredo Música E se a gente falasse sobre amores improváveis, tipo você ali? A gente está a ver, assim, a gente fala bem, gente. A gente fala bem, gente. Você está sempre que você está sendo amores. Mãe, Senhor. Oh, take me back to the night we met. I had all and then most of you, summer now, you know... E-C-S-A-R-O-G-A-S-T-M-E-T-M-E-T. E-C-K-A-R-O-G-E-S-A-M-E-S-T-A-R-O-G-A-T-O-G-A-N-C-A. É uma energia, é um clima bom, uma vibe boa, é muito mais forte. Obrigada. Você é louca mesmo.